ai furou nossa véi do céu cara nossa joga aqui meu deus do céu puta que pariu tá bom cala a boca só pra mim tirar as pincas agora eu sou bêbado vamos conversar com ela conversa com ela tá bom poxa mas eu vi ele se armou seu burro eu cheguei perto dele e virou ra pra mim cheio de espinho olha isso aqui olha só deixa eu tirar uma foto que agora puta que pariu cadê o bicho me ajuda a tirar aqui viado não fica tirando brisa tá doendo cara eu sei cara mas por que se puxou deixa eu tirar ó deixa que ele tire ele sabe a dor dele só traz o copo que eu trouxe ali pega ali vai lá lá cara véi por que que você foi chutar uma besta porque eu gosto é um porco espinho olha só teu tênis vei os caras não vão almoçar aqui não fala aqui não os caras não vão almoçar aqui não eu cheguei perto dele e virava o rato ele virou ra pra mim não o cara o bicho saiu ali olha os espinhos dessa porra eu cheguei perto ele virava o rato pra mim e levantava o rato só pra me tirar depois que eu tirar seira 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 falta dois falta um monstro ainda véi não falta falta três só não rela a mão ali vai que dói cara isso ai chega em casa já nossa quer alicate? chega em casa passa um álcool chega em casa passa um álcool chega em casa passa um álcool